A Operação Lava Jato continua amedrontando as principais lideranças dos três maiores partidos do Brasil. No PMDB, Michel Temer sendo encurralado. Gedel Vieira e Henrique Eduardo Alves, assim como Eduardo Cunha, já presos. E, com a delação de Cunha, complica ainda mais para Temer e pode alcançar os únicos que ainda estão soltos. Os ministros Moreira, Franco e Eliseu Padilha. Isso tudo no contexto PMDBista. No PSDB, temos aí a ESO tendo sido reintegrado e salvo no Conselho de Ética, mas desmoralizado publicamente. E agora, a Procuradoria-Geral da República investindo contra José Serra. Portanto, no PSDB só sobra o governador Geraldo Alckmin. Resta saber até quando. E, para fechar, no PT. PT, que continua também esfacelado completamente. Agora entrega o comando da sigla no país para uma ré na Operação Lava Jato. A senadora paranaense Gleice Hoffman. Como recuperar a credibilidade e a imagem com alguém com esse perfil no comando da sigla. E agora, sem dúvida nenhuma, todas as atenções para os próximos movimentos lá de Curitiba, leia-se, juiz Sérgio Moro, que deve concentrar no ex-presidente Lula da Silva. É terra arrasada para tucanos, petistas e PMDistas.